Eu quero descansar no teu peito O cansaço dessa vida e o peso de ter que ser alguém Eu já não sei o que faço, meu bem, nem o que farei Mas se você quiser e vier pro que der e vier comigo Eu posso ser o seu abrigo Mas se você não quiser eu posso ser um qualquer inimigo Mas só quero que saiba meu bem, esteja sempre comigo Eu quero encontrar minha paz Que eu já não sei dos perigos que essa vida me traz Só sei que a gente inventa amor e dor em tudo que nos satisfaz E se você quiser e vier pro que der e vier comigo Eu posso ser o seu abrigo Mas se você não quiser me nego a todo e qualquer castigo Mas só quero que saiba meu bem, te levo sempre comigo Eu posso ser o seu abrigo Eu posso ser o seu abrigo Me quitte pas Il faut oublier tout Peu s'oublier Qui s'enfuit déjà